Em meio ao treino de peito, ele postou o momento do acidente. Nicky Walker e Blessing, dois caras que curtem a zoeira e a resenha. Horst, hoje no canal da Integral, mostrou o shape em poses clássicas. Madrugão Suplementos. A maior loja de suplementos do Brasil. Cupom MN. E aí, marombada, suavidade? Galera, antes de mais nada dar aquela força, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Ramon, aqui no Brasil, é o nome do momento, mas parece que lá fora nem tanto. Saca só, Miguel Chaim levantou algumas informações em seu vídeo de hoje mais cedo. Ramon sempre é colocado em disputas contra os tops da categoria no Instagram do Fernando Arroyo, que costuma fazer esse tipo de trabalho. Ele já foi comparado com Ruff Diesel, Sibam. E ontem à noite, Fuad Abiyad, em seu podcast, chamou a galera gringa para aquela resenha. E segundo Chaim, bate-papo vai, bate-papo vem, eles colocaram Urs como um próximo nome a ser campeão da Classic Physique. Isso caso Sibam erre na finalização, ou acabe entrando mal. Enfim, o nome de Ramon foi levantado na live. E nos comentários, Yain Vallieri, cunhado e treinador de Banstad, estava presente. E foi perguntado porque ele também acreditava que Urs fosse melhor que Ramon. E Vallieri respondeu que Urs superou Ramon no Olimpia. E que Ramon mal ganhou um show do Rio de Janeiro, há duas semanas atrás. E ainda acreditava que Ramon não deveria ter vencido. Após esses comentários feitos, Yain foi chamado ao podcast e falou novamente, palavra por palavra, conforme traduzido por Chaim. Dá uma olhada aí. Alguém disse que Ramon era melhor que Urs, e eu disse que não. Sim, eu não... Eu quero dizer, ele tem uma loucura... Ramon é ótimo, mas Ramon... Eu quero dizer, Urs foi colocado em cima da Olimpia, e eu disse que Ramon, o show que ele fez depois da Olimpia, ele não ganhou, na minha opinião. Eu acho que são duas físicas diferentes. Eu acho que Urs é mais clássico. É, marombada, Ramon anda incomodando os gringos. Mas e aí, o que você achou das palavras de Yain? Acredita que o cara está defendendo o Chris? Ou mandou a real? Comenta aí! E agora, falando de outro brasileiro que vem causando mundialmente, Horsey, hoje no canal da Integral, mostrou o shape em poses clássicas. Ele, que no vídeo pesou 117 quilos, mandou ver. Ah, tá assim, acho que eu vou ver. E aí, vamos fazer uma... Ó, gostei dessa, nossa. Se consegue colocar o adutor um pouco mais para dentro, quando está a partir. Vejo isso, agora o pato, mas tenta mostrar o corte também. Caralho, mano, tá louco. Olha que sinistro, mano. Sabe, Chess? Se a gente, Chess for mais em pé, meu femoral fica mais para o lado ainda. Tipo, se eu fizer aqui, ó, igual a galera que faz na classe, se eu fizer bem em pé aqui, ó... Você faz do jeito que você quiser, tá bem para a cara. Olha o tamanho que ficou do... O posterior. O posterior, tá vendo? Não aperta. Solta. Tá solta. Agora lá. Ó. Bora lá. Aí, já bode belar. E aí, já bode belar. Não parece que não usa a bunda. Ainda mostra um pouco, né? Na gota. Fazendo cachorro. Tenta esmagar aqui e empurrar pra frente. Empurrar cotovelo aí, né? Criar uma faca. Ainda deixa o braço mais baixo ainda. Como o Sardinha deitava assim nos candidatos. Faz um pic-deck. Esmarca e empurra cotovelo. Isso. Ainda tem que deitar mais. É marombada. Mas e aí? Você acredita que Horse se dará bem na Classic? Ou prefere a Open? Genética o cara tem pras duas. Comenta aí! E hoje, ainda falando da Gringolândia. Nick Walker e Blessing. Dois caras que curtem a zoeira e a resenha. Gravaram um vídeo para o canal de Nick. Que deve sair em breve. Onde posaram lado a lado. E Blessing postou e escreveu. Finalmente fazendo pose down com o mutante. É Marombada. Esse vídeo vem pesado por aí. O verão já tá aí batendo na porta. Bora meter o shape? E na madrugão tem Whey, creatina, termogênico, pré-treino. Tudo da melhor marca do mercado. Integral Médica. E usando meu cupom MN você consegue aquele descontão extra. O link tá aqui embaixo na descrição. E agora uma notícia chata Marombada. Hoje mais cedo, o men's physique brasileiro Pedro Lima acabou tendo um problema em seu treino. Em meio ao treino de peito, ele postou um momento do acidente. Onde indica uma lesão no peitoral. E escreveu. Hoje deu ruim, aquele estralo nada positivo. E já no hospital, continuou escrevendo. Fazer ressonância, raio-x, ultrassom e torcer para uma recuperação rápida. E continuou. Nem tudo é sempre do jeito que queremos. Porém uma coisa é certa. Sempre voltamos mais forte. E agora a pouco, ele postou uma foto deitado e escreveu. Ossos do ofício. Apesar do susto na hora do supino inclinado, passo bem, graças a Deus. São apenas provações diárias para nos mostrar o quão fortes são os filhos dele. Hehe, Marombada. Melhoras a Pedro Lima. E como ele disse, que volte mais forte. Mas e aí? O que você achou de tudo isso abordado no vídeo de hoje? Comenta aí! Ah, e não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nada do mundo da Maromba. Um grande abraço, Marombada! Um grande abraço, Marombada!